Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje vai ser uma apresentação do VEDA Eu não achei que eu fosse ter que fazer vários vídeos do VEDA sem maquiagem Pra quem não tem entendido nada, eu fiz uma cirurgia nos olhos, então eu não posso fazer maquiagem Mas, há alguns dias eu estava pensando, seríssimo, em fazer o VEDA Como que, assim, eu faço o vlog, mas né gente, todo final de ano, que são 26, totaliza mais ou menos 26 vídeos, tá? Ali em dezembro, mas são só vlogs, né? Eu faço um vlog todos os dias Já virou um clássico aqui do canal, vai ter sempre, vou fazer todo ano Mas, eu queria muito fazer o VEDA, porque parece que é só uma vez por ano que a gente tem esse negócio, assim, de maior quantidade de vídeos E eu tô muito animada com o canal esses dias, eu tô super empolgada Então eu queria muito dar uma injetada mesmo aqui, investir bastante aqui nos conteúdos Tanto pra agilizar certos conteúdos que estão atrasados Tanto pra postar muitas coisas pra vocês que eu tava querendo postar E eu tava querendo muito injetar mais aqui no YouTube, postar aqui com mais frequência Tô muito feliz, eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas que com o estúdio eu tô conseguindo postar nos dias certos, segunda, quarta e sexta Até no horário certo, isso, assim, é uma novidade Fazia muito tempo que eu não conseguia postar vídeos segunda, quarta e sexta certinho, sabe Ainda mais postando às sete horas da noite sempre Então eu decidi que esse era um ótimo momento pra eu fazer o VEDA Porque é um momento que eu tô conseguindo controlar bem os conteúdos, manter as coisas certinhas Tô postando bastante no TikTok, postando muito lá nos stories do Instagram Por favor, se você não me segue, vai me seguir lá Então eu tô super animada, mas pra quem não sabe o que é o VEDA É vlog everyday April Então é em abril postar vlogs todos os dias Mas eu não vou fazer vlogs, tá Acaba que eu acho que enjoa também só ter vlog todo santo dia E tem muitas outras coisas que eu quero fazer Eu quero fazer provador, quero fazer um dia no shopping, quero fazer o seu filme comigo Então é claro que vai ter bastante vlog, mas eu também vou colocar vários outros vídeos aqui Vídeos de decoração aqui do estúdio Né, esse mês, início de mês eu vou começar a redecorar de novo aqui Que eu tinha dado uma parada por causa da cirurgia Porque eu também tô meio gripada, como vocês perceberam Mas tem muita coisa que eu quero postar E aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer um teste, tá? Nos primeiros 15 dias Então garantido a gente tem aí 15 dias de vídeo Se der tudo certo, se vocês gostarem bastante, se tiver tendo bastante visualização E comentário, curtido, enfim Aí eu mantenho até o final de abril, tá? 30 dias de vídeos Eu já estou me preparando com antecedência Então já tenho acho que uns 3 vídeos prontos E já tenho alguns vídeos que eu estou fazendo A partir de hoje, então, dia 1º de abril Todos os dias, às 7 horas Vai ter vídeo novo pra vocês A não ser, tá? Sábado e domingo Eu acho que 7 horas não é um horário legal pra postar em final de semana, né? Da noite Então eu acho que de sábado e de domingo Eu vou postar meio dia, tá bom? Ao invés de postar à noite Ou vocês acham que eu posto à noite mesmo E não faz diferença O que vocês acham também? E aí, gente, queria avisar vocês também Que não só aqui Eu também vou fazer vídeos todos os dias lá no TikTok Eu já estou fazendo, na verdade, né? Tô muito feliz A gente tá crescendo bem rápido lá no TikTok Mas eu queria, na verdade Manter lá vídeos todos os dias de vlogzinhos Aqueles vlogs mostrando o dia de uma forma rápida Mas não só isso Eu também quero postar vídeo de necessaire Vídeo de várias coisas Que eu tô postando já Look, se arrumei comigo Então eu vou deixar pra vocês aqui o arroba também no TikTok Que é o mesmo do Instagram E vocês, por favor, vão lá me seguir, tá bom? Porque eu sei que tem muita gente daqui Que ainda não me segue nas duas redes E a última coisa que eu ia pedir pra vocês Pra encarecidamente vocês comentarem O que vocês querem ver aqui no canal, tá? É claro que eu acabo sentindo muito Pela quantidade de visualizações e tudo Eu sei que vocês gostam muito de vlog Vídeo de faxina Vocês idolatram, né? Só que também não dá pra ficar só postando esse tipo de vídeo, né? Ainda mais vão ser 30 vídeos Eu preciso, então, que vocês me falem Tipo, ah, Shirley Faz mais se arrume comigo Faz bastante espadeio Foque em provador Se tem algum tipo de vídeo Que vocês veem outras pessoas fazendo Que vocês gostariam muito de me ver fazendo também E é isso Eu tô super animada Bem-vindas ao VEDA Todos os dias no vídeo Por favor, se você puder Recomendo o canal pra alguém Curte, comenta Quanto mais vocês curtirem e comentarem Mais vocês me ajudam E assim o canal cresce E eu consigo estar sempre aqui Postando novidades pra vocês Quando a gente chegar em 90 mil Eu vou sim fazer o Shirley Week, tá? Que são vlogs durante uma semana inteira Mas, eu acho que isso provavelmente vai acontecer lá em maio, né? Eu acho que a gente ainda tá em 80 Nem chegamos em 89 mil Ainda tem mais 1.400 inscritos por aí pra chegar Então, isso provavelmente não vai atrapalhar o VEDA, tá bom? Se acontecer Eu queria muito que acontecesse Se acontecesse de chegar agora em abril Eu pulo a Shirley Week pra maio, tá bom?